Paz e Luz, estamos aqui fazendo o jejum, jejum da vitória e da mudança de vida juntamente com as pessoas que se inscreveram no vídeo para você aparecer o seu nome aqui, todo sábado eu faço jejum até meio dia e comigo está agora centenas de pessoas orando, e orando pelas outras pessoas ela ora por ela e ora pelas outras, e assim a gente forma uma corrente de oração e jejum então para você participar desse jejum, não é nesse vídeo que eu estou falando esse vídeo que eu estou falando é apenas a oração do sábado, hoje é sábado, está aqui a hora que eu recebi de Holanda 10 para as 10, então vamos orar pelas pessoas que se inscreveram no vídeo esse vídeo aqui, que está em cima, é o que você tem que entrar, vai lá nos comentários e coloca o seu nome e o pedido no dia, no sábado, você fica em jejum, você vai orar pelo seu pedido e orar pelas outras pessoas dos 7 dias anteriores é isso que eu faço, então todo sábado, você que quer participar do jejum, você se inscreva porque se você não se inscrever, eu não vou saber que você está participando do jejum também tem muita gente que mandou torpedo, né bom dia pastor, aqui é Cristina estou participando mais uma vez da campanha do jejum em nome de Jesus, minha vida vai mudar, amém a Deus te abençoe Cristina, em nome de Jesus, Cristina de Oliveira aí tem aqui, quero me casar e tenho um filho, Mara Dutra da Silva, Mara Dutra da Silva você vai casar e você vai ter um filho e vai ser muito feliz na tua vida então tem aqui algumas pessoas pedindo, Israel de Londres, estou em oração e jejum junto com o pastor Joílson de Assis, orem por mim então Israel, Deus te abençoe e te ilumina Carla Camila, Carla Camila, oração pela vida financeira e casamento Deus vai te dar um casamento e vai te fazer muito feliz em nome do Senhor Jesus Israel de Londres, novamente pastor Joílson, estou na consagração e oração pela libertação, prosperidade financeira libertação e pela minha família Deus te abençoe, amém Israel Glória a Deus Lindenberg, Lindenberg de São Paulo ele também está aqui na oração e Deus abençoe você Lindenberg, sua vida financeira Deus te ilumine vai mudar, vai mudar você vai prosperar em nome do Senhor Jesus Lindenberg novamente estou mandando torpedos, vou deixar o telefone para você mandar torpedos para mim Lindenberg, Israel de Londres peço oração para Neuza, Rafael, Décio e Maria e a família, amém vamos orar, agora você não disse o seu nome, né então vamos orar a Aureliana também pede oração e também está participando da corrente de oração de jejum Olá pastor de Joílson de Assis, eu gostaria de pedir uma ajuda uma ajuda espiritual para a minha vida peço oração urgente para que Deus abençoe mas você não disse o nome tem que dizer o nome, né ela pede oração por Maiara Cristiane da Silva então, mas é bom você dizer o seu nome, né Francisca também pede oração, né para que Deus abençoe ela estará em firme no jejum amanhã Marta Diniz ela foi ontem que ela mandou esse torpedo meus irmãos Rogério, para Deus abençoar meus irmãos Rogério e Franklin e o meu sobrinho Rodrigo e também pela saúde da minha mãe Cosma Lima eu estou agora em oração Paz, Marta, no Rio de Janeiro então, amém glória seja dada ao Senhor Jesus então, vamos orar depois a gente continua no estorpedo para as pessoas que se inscreveram no vídeo vamos orar? vamos em nome de Jesus você tem que acreditar no poder da oração acreditar que Deus pode transformar a sua vida e que sua vida vai mudar em nome do Senhor Jesus porque esta é a vontade de Deus esta é a vontade de Deus na sua vida e em consagração em jejum nós pedimos a Deus que todos aqueles que estão assistindo estes vídeos este vídeo que eu estou falando seja impactado tocado pelo Espírito Santo de Deus nosso Deus não é um Deus de palavras Ele é um Deus de cura de libertação Ele veio para você que é problemático que tem problema para te ajudar e em nome de Jesus você vai vencer então, vamos citar aqui o nome você acompanha, né? vamos citar o nome aqui Sidneia Mendes Sidneia Deus abençoe você, Sidneia orar pelo pastor Joil sua esposa Sione para que Deus abençoe cada dia o seu ministério e a construção da igreja no Nordeste amém, Sidneia Deus abençoe Jesus vai levantar pessoas e vamos levantar este templo em nome do Senhor Jesus um lindo e bonito templo não é verdade, Sidneia? a oração deve ser feita ao Senhor Jesus ela coloca aqui um comentário pastor, outra coisa sobre ore por mim e por minha família está aqui deixa eu ver aqui Sidneia Mendes Samuel e Alessio Samuel Alessio ora por mim pastor em nome de Jesus meu nome é Samuel e quero conquistar a salvação amém seis dias atrás então vamos vamos continuar aqui em nome do Senhor Jesus e você vai orar fortemente conosco vamos continuar aqui na oração do vídeo então vamos continuar aqui Rejane Maria Pires Deus abençoe você Rejane Maria Pires eu oro por você constantemente em nome de Jesus peço oração para Deus para Deus abençoar minha vida financeira e sentimental Deus te abençoe amém Samuel Santos pela minha prosperidade financeira e saúde física Deus abençoe você Samuel em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus Rosiane Martins Rosiane Martins meu nome é Rosiane peço oração por minha causa Deus sabe o que é amém em nome de Jesus Deus te dê o que deseja o teu coração eu peço isso em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus Iane Bahiario ela pediu oração para o Alexandre Corrêa Silva estou pedindo prosperidade tem uma microempesa gráfica sou esposo de Jusceline a Baianinha amém é o esposo dela no site dela já postou isso aqui então Deus te abençoe te torna um microempresário Jesus veio tirar o homem da lama e colocar no trono essa é a obra de Jesus a obra do diabo é o contrário é tirar do trono e colocar na lama é roubar matar e destruir e a obra de Jesus é te dar vida muita vida viu em nome de Jesus vamos lá Sara Paula pastor Jair eu sou de Assis estou mais uma vez participando do jejum da mudança de vida por quebrar as maldições na área financeira e afetiva está quebrada em nome de Jesus eu oro a ti agora oro por ti agora e profetizo está quebrada em nome do Senhor Jesus pastor estarei em jejum juntamente com todos peço oração para que Deus venha mudar meu cativeiro abençoe minha vida financeira sentimental e familiar amém é Regiane Meripires né Rosângela Couto sete horas atrás ela postou esse comentário oi pastor rapaz meu nome é Rosângela Couto peço oração pelo meu casamento e para que Deus restaure trazer meu esposo Arione Couto de volta e para libertar ele de todos os encantamentos e bruxaria feitiçaria em nome de Jesus em nome de Jesus está quebrado na vida do teu esposo toda bruxaria todo encantamento maldito você será feliz e você vai andar como quem sonha irmão Regis oi pastor rapaz peço que não esqueça de orar por mim não esqueça de mim suas orações fique na paz irmão Regis Deus te abençoe irmão Regis eu te abençoo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo né e e e e ba iário ba iário é consegui uma grande bênção neste jejum a consegui uma grande bênção neste jejum comecei sábado passado já estou trabalhando no emprego que pedi a Deus e ganhando bem Deus abençoe o pastor vou continuar nessa campanha forte amém 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 glória a Deus olha só uma semana né de oração de jejum essa segunda semana e Deus já fez a obra na sua vida porque Deus é Deus Deus é o Deus da mudança que pode fazer que pode transformar você não pode se acomodar o mal você tem que acreditar que Jesus é maior do que o mal que te persegue e que Deus abençoe amália goz amália goz está aqui com a gente amália goz olha por mim pastor para que dê tudo certo para mim continuo na fé e jejum neste sábado amália você e sua irmã que amália goz e helena goz Deus os abençoe em nome de Jesus Luzia Paulo pastor peço oração pela cura do corpo alma e mente e para encontrar a pessoa certa para minha vida sentimental libertação espiritual e completa em nome de Jesus Luzia Deus vai te dar o teu homem aquela pessoa que vai te amar vai cuidar de você vai gostar de você do jeito que você é essa é a obra de Deus é reconstruir o homem a obra de Satanás é destruir o homem e a obra de Deus é reconstruir Deus vai reconstruir você e vai te dar um esposo abençoado então Cacilda Alfondega Cacilda é a mãe de Yolanda Cacilda pastor sou Cacilda peço oração por mim para prosperidade libertação econômica e que Deus abençoe a minha família Deus vos abençoe todos que participam desta corrente então ela está orando por todos e todos vão orar por ela Dona Cacilda Deus abençoe a senhora sua família e seus filhos em nome do Senhor Jesus transforme a sua vida de glória em glória Fábio Silva graça e paz homem de Deus passei a pedir as vossas orações é pro ministério chamas vivas aqui da cidade de Aureliano Leal é uma obra nova preciso muito de vossas orações amém onde é Aureliano Leal eu vou olhar onde é qual o estado será que é Minas será que é São Paulo amém que Deus abençoe a sua obra porque você está começando o trabalho de Deus é um trabalho árduo mas não tem coisa melhor trabalho com fé Deus vai dar crescimento a sua igreja em nome de Jesus é uma igreja nova toda igreja começou toda igreja começou nova não é verdade a Assembleia de Deus começou assim ano atrás mas começou quando a Assembleia de Deus começou a Batista bateu em cima da Assembleia de Deus e hoje as duas estão aí são bênção então que Deus abençoe em nome de Jesus a obra que você está iniciando aí Cacilda Alfândega novamente eu Cacilda jejum por minha prosperidade e libertação financeira restauração do meu casamento e saúde da minha família amém Cacilda Cacilda Jesus te abençoe te ilumine Lucilene Oliveira orar pela libertação das maldições hereditárias macumbas e pragas e portas de emprego e sentimental em nome de Jesus Lucilene Oliveira você está abençoada em nome do Senhor Jesus e todos que estão acompanhando esse meu vídeo diga amém Amália Góes novamente ore por mim pastor estou fazendo jejum amém né Ricardo Eton pastor ore pela minha vida sentimental financeira e pra quebrar todas as maldições de minha vida e família iras inexplicáveis também Ricardo Eton do Japão eita está fazendo jejum lá no Japão né Deus os abençoe eu estou agora são 10h10 né aqui no Brasil eu acho que lá ele já terminou o jejum né porque lá o horário é diferente mas Deus te abençoe fortemente Sidney Amendes peça oração pastor Jói Lúcio de Assis por sua esposa para Deus abençoar cada dia mais seu ministério e a construção de sua igreja aí no Nordeste Sidney Amendes pede oração novamente está chegando o sábado dia 23 vamos orar esse foi o mesmo que postei então vamos lá Edith Lopes pastor peça oração pela restauração do meu casamento e pela libertação do meu esposo estou fazendo jejum também aqui em Portugal obrigado Deus te abençoe que abençoe vocês Edith Deus te abençoe fortemente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus Deus te abençoe Edith Rosi de Paula ore para que eu Rosi me case libertação Gabriel e Aline de Paula amém você vai casar e vai ser feliz 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 amém deixa eu ver aqui Leandra lemos pedimos oração eu e meu marido Roberto estamos orando e realizando o tratamento para engravidar não temos filhos ainda juntos apesar de sermos quarentões pedimos veementemente e urgentemente a ajuda da oração para a realização da promessa dada por Deus olha Jesus abençoe o tratamento de você use e faça o que for necessário insiminação artificial tem gente diz mas pastor eu sou crente não vou fazer insiminação artificial não tem problema é uma ferramenta ore, jejum e faça ore é a área da matéria e a área do espírito você vai ser mãe em nome de Jesus quando seu filho estiver grande eu vou para o aniversário de um ano dele em nome de Jesus Sandra Lemos Deus te abençoe viu vamos ver aqui Isabel Rodrigues tenho vontade de desistir dessa vida tenho problemas em todos os centores busco força em Jesus sei que se não fosse ele já teria desistido deixa eu ver aqui Isabel ore pela reconstrução completa da minha vida Deus te abençoe ela está muito triste hein ó Isabel você está muito triste Isabel Jesus é tua alegria Satanás tampa os olhos da pessoa e só mostra coisas ruins Satanás só mostra coisas ruins e com isso as pessoas não conseguem enxergar as coisas boas deste mundo você é o melhor de Deus se você é problemática Jesus veio para você mesmo eu vim para libertar os cativos os algemados os oprimidos então essa é a obra do Senhor Jesus é libertar você se você é problemática você está justamente com a pessoa certa Jesus Cristo Isabel força em nome de Jesus Deus abençoe Isabel deixa eu ver aqui que a gente passa mais de um deixa eu ver para não deixar ninguém de fora esse vídeo a gente grava para mostrar para você que a gente está fazendo a oração e o jejum todo sábado eu vou gravar está certo você tem que colocar seu nome aqui no comentário do vídeo é oração forte jejum aí tem oração forte jejum número 1 que foi o sábado passado oração forte jejum número 2 que é esse que a gente está falando agora mostrando todo sábado eu estou gravando mas você tem que se inscrever nesse vídeo vou botar o link aqui aí você se inscreve nele está bom é oração forte jejum por mudança de vida você vai lá e vai nos comentários e coloca o nome tá bom deixa eu ver aqui que foi que houve deixa eu ver aqui Tânia Vilar peça oração por minha vida espiritual obrigado pastor amém Ricardo Eton pede oração novamente duas vezes na semana ele pediu ele precisa ore por Ricardo Eton é orando pelos outros onde Deus nos abençoa abençoe os outros e você será abençoado amém Leonardo Dias Ferreira oração pela minha libertação de vícios cigarro por prosperidade financeira e pela libertação de José Augusto Moreira da Costa das Macumbas das amarrações prosperidade financeira e pela restauração do nosso relacionamento pela restauração do nosso relacionamento Leonor Dias Ferreira Leonor Dias Ferreira Leonice de Camargo ela pede oração aí Ida Lécio de Camargo Thaís Juliana Topa Tiago Viviane Maria Topa João Emmanuel Luciana Buenos Vitória ela vai recitando aqui o nome Edson Márcia Cristiane Daiane espiritual então ela pede oração em nome de Jesus nós vamos orar com muita fé Emerson oração poderosa por Hermes Rafael Evandro Gildete e todos os familiares pela prosperidade e mudança de vida pela prosperidade e mudança de vida deles então vamos orar firmemente e fortemente pela mudança de vida financeira libertação e prosperidade do corpo e do coração e da alma está aqui para que Deus quebrar todas as maldições amarrações né oração poderosa pastor João Deus continue te abençoando amém amém Jesus te abençoe também Emerson vamos passar aqui Júlio Gomes peço oração pela libertação espiritual e também pelo meu regresso e a minha cidade natal com o meu marido Idilio e meus filhos Silas meu filho Silas Deus abençoe a todos amém que Deus realiza o desejo do teu coração né eu vou orar uma oração muito forte agora no final por todos vocês Germana Moreira Fernandes Moreira Fernandes Moreira Fernandes Moreira eu quero que ore por mim e minha família creio nesse Deus maravilhoso Deus abençoe amém Deus te abençoe em nome de Jesus e que todos que estão comigo agora neste momento orem também Germana Moreira novamente ela postou três vezes o mesmo comentário Josenildo Lima oração pela prosperidade Deus abençoe meu pastor abraço Josenildo Lima Jesus te abençoe Jesus te abençoe Josenildo né Josenildo Lima seis dias atrás eu vou ler até o sétimo hein você que quer que eu ore por você você tem que estar postando toda semana Cristiane Cris Cristina abençoe minha vida sentimental financeira e uma venda de uma casa pelo Edmilson Pinto então Deus abençoe você o Edmilson e a venda dessa casa aconteça em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Andréa Santos salvação da minha filha Thaís Andréa Deus te dê salvação em nome do Senhor Jesus Andréa Santos tá aqui deixa eu ver mais Andréa Santos Andréa Santos é restauração do meu casamento com com Beto e Mônica então Andréa adoração pela restauração do meu casamento então vamos embora pronto deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui está quebrado na vida do teu marido toda amarração feita por amantes em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus deixa eu passar aqui Israel Abino Ore por mim pastor amém vamos orar Israel Rosa Pereira oração pela libertação e restauração do casamento Erick Sabrina Fernese amém pastor estamos juntos nessa que Deus abençoe amém 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 deixa eu passar aqui que passou demais deixa eu ver aqui pronto até aqui umas semanas atrás agora vamos ver aqui teve algumas pessoas que nos mandaram torpedo também eu vou passar para vocês depois o telefone vou colocar aqui o telefone para você mandar o torpedo se você colocar o torpedo eu vou ler esse torpedo aqui né agora você passe o Neida que é oração né Marta Diniz oração Andréa Farias Deus abençoe Andréa Farias Andréa Farias Marques Aguinaldo Alessia Alessandra Aureliana Baiana Carla Camila Deus abençoe Seleide Celson pastor Celson Cícera Deus abençoe Cícera Clarice de Lara e Lara também pede oração Cristiano de São Paulo Cristina Oliveira outra Cristina do Rio está pedindo oração está aqui Dalvani Cordeiro Fontes Fortes Daniel Ioneida novamente Darlene Dineide Dineusa Alves Edson Ceará Edson do Ceará Elaine de Mossoró Elane Ellen Eliane Eliana Rio Eliana Fernandes de São Paulo Eliana Fernandes Deus abençoe ela e a filhinha dela Eunice Deus abençoe ela Francisca Deus te abençoe Francisca em nome do Senhor Jesus Geraldo Gilmar Isabela Mascarenhas Jane Jane de Israel Pastora Jane de Israel é uma benção Jaqueline Lara Cristina Leia deixa eu ver aqui Lindenberg Luciana Maria Mara tem várias Maras aqui mandando a gente está Marlene Mônica Natália ela quer engravidar Natália em nome de Jesus Patrícia Maciel Pastor Luiz Carlos Deus abençoe o Senhor Pastor Rejane Maria Pires Deus te abençoe Rejane Maria Pires Rejane Meire Reciere Santos Sérgio Seu Sérgio Deus abençoe fez um pacto com Deus e conosco Vanderlei Vanderlei Deus abençoe você Vanderlei Vanessa Alessia Camal e Rosângela Derbas Nilzinha Nilza dos Estados Unidos Vanderlei e Oneida novamente está aqui então Jesus te abençoe te guarde te ilumine eu quero que você coloque o seu nome na próxima semana a gente vai orar só pela pelos os comentários feitos a partir de hoje sábado até o próximo sábado a gente lê tá bom e vamos esse pessoal que eu li estão em jejum com a gente estão lendo seus nomes e você está lendo os deles e assim estamos em uma corrente forte ore comigo uma oração muito forte vamos lá Pai nosso que está aí nos céus santificado seja vosso nome venha a nós mas o vosso reino seja feita tua vontade assim na terra como nos céus pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém diga assim Senhor estamos em jejum em oração por essas pessoas para que elas transformem de vida mudem de vida Senhor sacrifício nós fazemos com toda a força do nosso ser acreditando que o Senhor é o Deus da mudança o Senhor é o Deus que muda nossa vida nós não temos força de nós mesmos mas nós temos fé que tu és forte a força o poder está contigo a autoridade de mudar uma vida está com o Senhor em nome de Jesus aceita os nossos jejuns todos esses que nós citamos aqui na internet no celular abençoa aceita o jejum deles ó Pai aceita o jejum deles e a ti é o Espírito Santo que conhece todas as coisas e está em todos os lugares ao mesmo tempo nós clamamos a ti mudança de vida diga comigo muito forte mudança de vida 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 muda as nossas vidas Senhor diga novamente muita fé muda Senhor as nossas vidas muda Jesus não é da tua vontade que a gente esteja destruído caído acabado é da tua vontade Que a gente tenha vida E a tenha em abundância Muda minha vida Senhor Amém Diga um amém bem forte Amém Força Amém Deus abençoe você E muda a tua vida E até sábado Coloca seu nome aí Nesse vídeo Paz e luz Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo de Deus Seja abençoado Muda de vida Amém